Eu tenho modelado há tanto tempo, agora vem essa daí pra tirar o meu lugar. Hoje eu acabo com essa anja tá junto, mas é só pra pena pra contar. Larissa vê em Angel uma ameaça, mas o que pode acabar com ela está fora das passarelas. Tomou cuidado, tá feia. Você me usou, Fanny. Agora você tá cuspindo no prato que comeu. Quem tá cuspindo no prato que comeu é você, garota. Sai daqui. Próxima terça, depois de The Masked Singer Brasil, estreia Verdades Secretas.